Estamos lá com a pernambucana e única ganhadora do milhão do programa da TV, Julie Dutra. O que você sabe sobre vacinação? Num auditório. Doenças controladas pela vacinação, como sarampo e paralisia infantil, podem voltar a se espalhar. Quatro participantes. Verdade. Resposta certa, Marcos. Tem que continuar tomando a vacina, senão a doença volta mesmo. Ele comemora. A plateia aplaude. Acerta. Acesse o site e atualize a sua caderneta de vacinação no posto de saúde. Governo de Pernambuco. Estado de mudança. Governo de Pernambuco.